Mas antes, deixa eu te dizer, G20 está em Terezinha e será aberto hoje ao público. O encontro do Fórum de Cooperação Econômica Internacional será uma das etapas mais para mais uma aliança global de combate à fome e à pobreza no mundo. O repórter Emanuel Pereira vai trazer informações para a gente ao vivo. Bom dia, Emanuel, é um prazer receber você aqui no nosso programa e trazendo informações tão importantes. Muito bom dia, Stefania Fernandes. Bom dia a todos que acompanham o programa Bom Demais. Nossa equipe já está aqui na FEIP para acompanhar essa importante iniciativa, esse importante encontro entre as 20 maiores economias globais para debater a fome e a pobreza no mundo. Todos aqui estão na expectativa da chegada do governador Rafael Fonteles e também do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Daqui a pouco o ministro chega e vai conceder uma coletiva a todos os jornalistas que estão aqui presentes. Essa reunião é aberta ao público e às 8h30 da manhã o ministro Wellington Dias vai abrir todas as atividades desse encontro. Às 10h da manhã também vai haver um seminário que vai debater também exatamente sobre o papel do Piauí no combate à fome e à miséria. De como o nosso Estado combate esses males sociais e econômicos. Eu vou mostrar aqui para vocês a movimentação aqui no local. Muitos jornalistas, muitas autoridades compareceram. E vale destacar, Estefânia, que esse encontro vai começar de fato a partir desta quarta-feira, dia 22, 22,